Oi, gente! Hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse deck para banheiro lindo demais. Bora lá? Pra fazer esse deck, precisa ser uma madeira boa, tá? Que aguente ficar em áreas molhadas. Eu estou utilizando a madeira Kumaru. Eu comprei essas ripas já nas medidas que precisava e montei como iam ficar no chão. Coloquei três peças mais finas embaixo e comecei a parafusar as de cima, fazendo sempre o pré-furo com uma broca primeiro antes de parafusar, porque é uma madeira bem dura. Eu deixei uma distância de um centímetro e meio entre cada ripa e fui furando e parafusando todos. Depois de tudo parafusado, eu lixei bem. Essa parte é muito importante, tá? Porque tem que ficar bem lisinho, porque vai ficar na área do box. Então, se alguém pisar descalço, tem que estar muito bem acabado. Depois, apliquei o verniz. Como vai ficar dentro do box do banheiro, precisa ser muito bem selado. Então, eu apliquei pelo menos três demãos de verniz. Eu fiz dois desses, um para colocar no chão e outro para a parede, já nas medidas do banheiro. Para fazer a instalação, é muito simples. Eu só furei e parafusei o que vai ficar na parede. Depois, coloquei o outro no chão. Para decoração, eu coloquei umas plantinhas artificiais e umas prateleiras para dar aquele charme. Gente, eu gostei demais do resultado final desse deck para banheiro. Me conta aqui nos comentários se vocês também gostaram e se fariam aí na sua casa. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!